Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 01 a 25. Vamos chamar o primeiro número. Boa sorte pra você que apostou. Bola preta 17. Preta número 17. São muitas chances de ganhar. Mais um número chegando, bola cinza 08. Cinza 08. Já foram realizados os sorteios da Mega Sena, da Quina, do Dia de Sorte, da Time Mania. Agora Loto Fácil. Bola marrom 14. Marrom número 14. E aí tá marcando? Você ganha prêmio a partir de 11 acertos. Boa sorte, bola marrom 04. Marrom número 04. Loto Fácil conta com sorteios de segunda a sábado ou a partir das 8 da noite. Mais um número na tela, bola branca, 20. Branca número 20. Já foram sorteados os 5 números. Voltam 10. Você ainda tem muitas chances. Bola amarela, 02. Amarela 02. Dia 31 de dezembro tem sorteio especial da Mega da Virada. Aposto e boa sorte. Bola rosa, 06. Rosa, 06. Mega da Virada com o maior prêmio das loterias caixa. Já pensou? Bola laranja, 09. Laranja, 09. O globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola laranja, 19. Laranja número 19. Este prêmio pode sair para você. Pode chamar que a sorte vem. Bola branca, número 10. Branca, 10. Agora faltam 5 números. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. A nossa transmissão ao vivo pelos perfis da Caixa e da Rede TV, no YouTube e no Facebook. Bola azul, 25. Azul, número 25. Calma, faltam 3 números. Você ainda tem chances. Bola cinza, 18. Cinza, número 18. Você leva prêmio acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola vermelha, 01. Vermelha, número 01. E pode ser agora, hein? Vamos chamar? O décimo quinto e último número da Loto Fácil. Bola rosa, 16. Rosa, número 16. E as 15 dezenas sorteadas na Loto Fácil foram 17, 08, 14, 04, 20, 02, 06, 09, 19, 10, 11, 25, 18, 01 e 16. Confirmam, auditoras? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado.